Aos médicos, porque só temos todos que agradecer a todas as equipas que o socorreram e que estiveram com ele. Mas eu liguei uma amiga minha, que é sacerdotisa do Tibete, e perguntei o que é que eu posso fazer para ajudar o Ângelo. E ela disse, envia uma mensagem no grupo para toda a gente visualizar uma chuva dourada sobre o Ângelo, com ele a sorrir. Façam todos esses exercícios. Eu acredito na energia e no rei.